O sol se derrubar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mar E o mar com suas águas pra vias Leva consigo todos os nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa de excomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer Vai lariar O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade e um mato vai cobrir Com as ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar E vai cantar a final As pragas e as ervas da minha As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas e as ervas da minha Vão desaparecer das cinzas de um carnaval